Dando início a mais um vídeo, estamos aqui no posto fiscal, aqui em Torres, no Rio Grande do Sul E aí, seu Geis? Estamos aqui, vamos ver se vai dar certo o nosso manifesto aqui, coisa que estava enrolada o próximo Vai dar, hein? Vamos com fé em Deus que vai dar tudo certo, que está tudo certinho aqui, qualquer coisa aí complica ainda É a primeira carguinha com... Tá demorado, acho que eles estão enchendo o saco ainda Não, não vai dar nada, não vai dar nada Calma, calma Já está me ganhando o coração Calma, jovem, que vai dar tudo certo Vamos embora Vamos lá Olha no pessoal que comece os jogos Vamos lá Não te esquece de levar os documentos, né? Não tinha Agora só se esquece Tô tremendo É, ai, sempre molha É bem rápido Ai, 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 que tu veio correndo Eu tô fugindo Ai, 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 ai Vamos embora Acelera, acelera Vamos embora, vamos embora Vamos embora Dá-lhe a chofer Vamos fugir, vamos fugir Vamos lá Deu certo, Grisada Uhul Felizada, nós não falamos Mas esse é o primeiro manifesto da nossa transbordadora Que me faz ir É, o primeiro de muitos Por isso que nós deu problema lá no primeiro E... Deu tudo certo, graças a Deus Esse é o primeiro de muitos Tô muito feliz Ai, coisa boa Uhul Uhul Aplausos 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 Agora partiu Bora acelerar Vamos desligar aqui Agora é... Nove horas Nove horas da noite A gente vai ver Chega mais pra perto Que quem pega melhor o áudio A gente vai ver Se vamos até o... Destino lá Nós devemos estar uns 400 quilômetros 400 quilômetros Nós vamos chegar lá Umas três horas da manhã Eu acho É a cidade de Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul nós estamos indo Então... Que amanhã A gente já tá agendado Pra carregar outra A carga da farinha Nossa, outra carga, né? Lá em Ponta Grossa Lá em Ponta Grossa Tá agendado pra meia noite Pra meia noite A gente tá com tempo Não precisava ir pra primeira hora da manhã Mas a gente vai ir Já pra adiantar o nosso lado E eu quero ver se eu coloco Quatro pneus na tração do caminhão Então... Vou adiantando todo dia Nossa aí Como é que vai ser aí O passo a passo do nosso vídeo Vamos ver se a gente consegue fazer tudo Vai dar certo se Deus quiser Ó pessoal Olha Que é a divisa entre Santa Catarina Rio Grande do Sul e Santa Catarina Eu não entendi o que ele falou Agora a partir da ponta aqui Santa Catarina Olha lá Vamos acelerar Nós vamos cruzar pelo Zonoro aqui O Zonoro vem descendo com o trator aqui Eu não sei se... Vamos ver se a gente consegue pegar ele Paraba Nós não filmamos Vamos lá no meme Vamos acelerar Boa chover Tá meio ruim Porque tá chovendo Não sei se a gente vai conseguir ver ele de longe Mas vamos ver Mas daí a gente consegue filmar ele Vamos deixar o... Bora acelerar O meme do Honório O meme oficial do time Pais de Pires é o Honório Passando o posto Charão Da nossa amiga A nossa amiga Aprendista bebê A melhor aprendista de todas Mas olha Olha Essa guria é 10 a 0 Não tem tempo ruim Na volta nós vamos cruzar Se Deus quiser Vamos fazer um outro vídeo com ela E se ela não estiver ali Nós tomamos a ver Que ela esteja ali Igual vamos deixar já o nosso abraço pra ela Agora nós temos que trocar uma carta preta ali E já abastecemos Mas na volta nós vamos mudar com os peques secos Vamos deixando um abraço já pra ela Ah sim Um abraço pra nossa amiga bebê Parcerona Parcerona Vamos por aqui passando A ponte de Laguna Da Muita Garibaldi Se a gente não vende Vocês vão conseguir ver Acho que dá pra ver sim As cores que estão Tá com a bandeira do Brasil Corta as bandeiras do Brasil Verde e amarelo E aqui não aparece muito bem O amarelo ficou meio vermelho Parece Mas é amarelinho aqui pessoal Ó Tá em verde e amarelo Que coisa que fica mais em tom avermelhado Ó Mas tá bonita a ponte Ai gente eu me esqueço das chaves Fica fazendo barulho Que aqui é o suportezinho Onde vai as chaves ó Estamos indo cruzando hein Já é 11 horas Vamos ver? 11 horas 11 horas em ponte Estamos aqui Falta uns 300 e pouco pra lá Acho que elas vão chegar Umas 3, 4 horas na manhã Vamos ver né Se vamos tocar até lá Se não bater Sona no chofeiro né Ah sim né Se o chofeiro se entregar E não tem o que fazer E o chofeiro Pega um pouquinho o chofeiro Se chareia O chofeiro velho fica no Cansado aí tem o que parar Mas por enquanto nós iam bem De bem graças a Deus Por enquanto Sono não deu no motorista né Mas deu fome É um jeito que não se esconde Atrás do passeio Tá bom o barulhozinho? Tamanho bicho Tem que se alimentar né A gente só almoçou hoje Já é 11 horas É Almoçou meio dia Tem que manter o corpinho né Senão Sabe Eles nunca viram Vocês nunca viram Um motorista magro Não você né Eu que não sou motorista Engordei 15 quilos Meu Deus do céu Essa parte eu vou cortar Mano pessoal Por aqui continuamos Ó Pra variar Mais pinguinho de novo Tinha dado uma Uma calmada na chuva Pegou um pouquinho de chuva Um pouco forte né Calmou mas agora Começou os pinguinhos de novo E não deu pra filmar o monórico Pois é Tava no posto ali em Araraquá E a gente passou por ele Não deu pra filmar O ele de nojento Nos viu E não quis parar Pra nos cumprimentar É Também que é isso É Que ele é louco De Fazito Bueno pessoal Vamos ver se o bichinho Tá berrando Tchau 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 Tá fazendo barulho ou não usa? Olha aí, ó. Olha pessoal, chegando aqui em Cambulhu, fazendo um pouco de barulho, a 1h25 da manhã. Pena que a gente continua. O chauffeur tá firme ainda, tá? O chauffeur tá bombando. Bom, por aqui chegando no estacionamento da Urbano, vamos ver o que hora é. 3h10 da manhã, pessoal. Graças a Deus chegamos bem. Porque o pátio é bem grande, ó. Tem mais vaga lá pra trás. Chegamos bem, bora encostar aqui a máquina. O Jason já vai levar a documentação. E acredito que amanhã cedinho já vão nos chamar. Amanhã, daqui um pouco. É, amanhã. É costume. Daqui a pouquinho mais. Porque eles começam às 5h, né? Faz parte, pessoal. Tá bom? 3h, acho que 5h eles estão nos chamando pra descarregar. É. Vou lá levar. Olha aí, pessoal. 6h da manhã. E eu já encostei aqui na balança aqui, ó. Vamos lá levar a documentação. Tá aí. Pra nós descarregar. E já ficamos livres, já. Se Deus quiser. Balança aqui apertada. Vamos lá. Vamos lá levar os papel. Não tá feito. E só botar pro chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dormir mais um pouquinho. Sem mandar pra Ponta Grossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tirar agora. Vamos lá tirar agora. Ele vai ter que tirar esse pallet aqui. E dar uma empurradinha aqui. Pra nós poder tirar esse aqui, ó. Aquele lá tá solto. A hora que for pra frente ali, aí vai dar pra tirar, ó. Esse aqui apertou. Deitou um pallet ali, ó. Meio empurrou. Não faz parte. Esse aqui eu não sei se ia botar um torque. Foi alguma freadinha nossa aí, ó. Provavelmente foi alguma freada. Não tá bem. Ah, aqui, ó. Ó. Esse aqui foi o problema. O stretch tem que pegar assim, ó. Que nem eles chamam, ó. Por baixo aqui, ó. Pegando o pallet junto, ó. Todos pegaram os pallet, ó. E esse aqui não, ó. Esse aqui pegou por aqui, ó. Aí acontece aí, ó. Deita o pallet. O que vem, Luizão? Ficou boa a nossa invenção, hein. O nosso trabalho, hein. Tirou ali, eu já tirei o foeiro. Aquele lá tá... Tá solto pra... Quando for praquele lado de lá, Eu só tiro aquele de lá. Ficou bom. Já veio o homem de volta. Aí é ligeirinho, ó. Pai, pum, tá descarregado. Bom, aqui quase vazio, Luizão. Graças a Deus, olha ali, ó. Sai uma lança lá, ó. Essa daí é... Cada uma é um sistema. Filhadeira, ó, lá. Atrás. Agora ele encolhe a lança ali, ó. E já leva. E bora lá. Já tá terminando aí. Graças a Deus. E partiu com a graça. Bom, já estamos na balança de novo. Aqui depois de vazio, tem que pesar de novo o caminhão. Agora a gente vai lá pegar os canhotinhos assinados. E vamos acelerar. Pegar a Claudinha ali na portaria. E vamos embora pra Ponta Grossa. Aí é a balança aí, tá? O caminhão aí. Vamos lá nos homens. Tá aí, Luizão. O canhotinho assinado. E bora lá. Tá aí o peso que nós viemos, ó. Trinta e treze e duzentos. Bora lá. É um pesado, hein. Viemos pesado. Vamos, Luizão. Agora chegou a hora do pernoite nosso. Uma boa noite. Vamos tirar um ronquinho aqui, né, Claudinha? Que ninguém é de ferro, né? Boa noite. Olha a Claudinha lá. Estamos um virado pra cá na ponta. Eu não quis dormir junto com ela. Aí eu me virei pra cá. Ai, meu Deus. Me achando. Estou me achando, diz ela. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Daqui um pouquinho a gente já volta, né, amorzinho? Se Deus quiser. Já descansadinho. Já descansadinho. Vamos tirar um ronquinho aí dele. Não vou nem botar despertador. A hora que nós acordar, a gente acordou. E aí, largamos pra Ponta Grossa. Que aí, graças a Deus, o compromisso a gente cumpriu, né, Claudinha? Pegamos bem. Já descarregamos. Descarregamos. Agora a gente tá agendado só pra meia-noite. Se der pra gente botar os pneus hoje, a gente coloca. Senão a gente coloca os pneus amanhã. Nada de correria. Nada de correria. Partiu. Boa noite. Fui. . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri